Oh Pai, eu não me sinto digno de estar no teu mundo Pois as minhas ações não refletem o teu ser Mas eu farei esforço para sair desta vida, oh Deus, porquê? Se eu soubesse que este mundo é tão perfeito, juro, eu não estaria aqui Eu descobri que não mereço estar aqui Neste mundo tão perfeito, vou lutar pra vencer Não quero mais este mundo viver Espírito, mão, sai, 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 sai Te peço para sair Espírito, mão, sai, 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 sai Te peço para sair Dentro de mim Cupalini Mua cala, moana, louco Cupalini 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 Eu paro e penso dos erros que eu cometi Não vou mentir que eu não me arrependi E quando lembro dos erros que eu cometi Descubro hoje que eu não gostava mais de mim Eu quero paz dentro de mim Somente contigo eu posso conseguir Eu quero paz dentro de mim Somente contigo eu posso conseguir Espírito mau sai, 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 sai Te peço para sair Espírito mau sai, 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 sai Te peço para sair Kupalini, makalamuananluku Kupalini, kupalini Kupalini, makalamuananluku Kupalini, makalamuananluku Kupalini, kupalini Kupalini, makalamuananluku 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 Kupalini, makalamuananluku